Música Já imaginou visitar o mundo? Esse é o sonho de muita gente, mas nem sempre possível de realizar. Só que uma exposição aqui na Pinacoteca da UFV pode dar o gostinho do que seria essa grande aventura. A Pinacoteca da UFV recebe a exposição Estações do fotógrafo e professor do Departamento de Engenharia Civil, Cléus Magalhães. Ao todo, são 16 fotografias produzidas em diferentes lugares do mundo, representando as quatro estações do ano. A exposição fica disponível para visitas até 22 de fevereiro, das 8h ao meio-dia e das 2h às 6h da tarde. Visitas em grupo devem ser agendadas pelo telefone. O evento é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por meio da Divisão de Assuntos Culturais do Museu Histórico e da Pinacoteca da UFV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Para a gente que se inscreve no canal 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 Tchau, tchau.